Eu desafiei meu irmão Gêmeo numa batalha de construção, mas o que ele não sabe é que eu vou usar mini construção. Construção pronta como um cavalo e um cowboy, e até mesmo vigiar ele usando um drone. Será que eu vou conseguir ganhar do Daratinho nessa batalha? Assiste o vídeo até o final para descobrir. Então vai lá, carninhos, clica no botão e escolha o tema da nossa construção. Ah, Daratinho, tomara que venha um tema legal, deixa eu ver. Construção pequena! Ih, carne, então você já perdeu. Vamos pra próxima construção aqui, ó, vamos pra próxima. Não, Daratinho, calma aí, eu vou fazer a construção pequena e vou ganhar de você. Então vamos lá, carninhos, quem constrói a menor casa do Minecraft vai ganhar. Você vai ver, Daratinho, eu vou ganhar nessa batalha de construção. Ah, vai lá pra sua cor azul, essa cor feia aí, carninho. E bom, galerinha, agora vocês construíram uma casa bem pequena. E eu não vou construir usando blocos, porque mesmo assim a casa fica bem grandona, né? Eu vou estar construindo usando micro blocos, olha só que legal esse mod. Então assim eu consigo fazer a casa em cima de apenas um bloco. Então a gente vem aqui, ó, seleciona a madeira e vamos fazer a parede. Eu quero fazer uma casa bem bonita, então é a minha menor casa do mundo. Então olha só, já temos aqui as paredes da nossa casinha. Então eu vou construir minha casa usando portas. Essa aqui vai ser a parede. Olha isso aqui, olha isso aqui. Fica muito mais pequena e ela fica bem mais fina. Olha isso, é uma casa de verdade. Ó, e se eu também usar escada, vai ficar muito grande. E o objetivo aqui é tentar construir a menor casa do Minecraft. Então eu vou fazer um telhado reto. Eu também posso usar aqui, ó, slab. Só que o slab também é grande demais. Eu queria fazer uma casa a menor possível. Qual bloco que eu uso? Já sei, eu vou usar o salpão, que ele é igual a porta. Agora eu preciso fazer aqui a portinha. Então a porta vai ser malmena assim, ó. Olha só que legal, aí vai ter a janela também. Faz aqui um quadradinho. Faz outra janela malmena aqui. Então essa aqui já é a estrutura da nossa casinha. Que legal. Agora eu tenho que fazer o telhadinho. Mas antes, bora trocar aqui o piso, né? Porque tá de terra. Você ainda vem aqui, ó, e troca o piso lá dentro. Aí, ó, que legal. Olha esse telhadinho. Nossa, que bonito. Eu tenho certeza que do telhadinho tá ficando horrível a casa dele. Olha já a minha. Tá muito bonito, né? Olha isso. O telhado vai ficar muito legal. Olha isso aqui. É a melhor casa do Minecraft. E ela é bem fininha. Porém tá bem grande, pra falar a verdade, por dentro. Dá pra gente colocar bastante coisa aqui. Então eu vou colocar uma bigorna, uma bancada de trabalho, dois bauzinhos e uma fornalha. Olha isso. É uma casa completa. Dá pra me sobreviver aqui dentro, de verdade. Tem tudo que eu preciso para morar aqui dentro. Quer dizer, falta cama, né? Pará. Agora sim a nossa casa tá muito bonita. Ah, eu preciso trocar esse chão. Ah, e a melhor parte. Eu consigo entrar pela minha casa por todos os lados. Olha isso. É uma casa muito... É uma casa muito interessante. Menos por aqui, né? Por aqui eu não consigo entrar. Pera aí, eu tinha uma ideia. Eu posso fazer janelas também na minha casa. Nós podemos vir aqui e pegar um vidro. Talvez um vidro colorido. É, pegar azul. Pra poder fazer aqui as janelas, né? Olha que lindo. Agora a gente pode tampar esse buraquinho aqui, ó. Do telhado. Tem que ser bem com calma. Nossa casa tá bem bonitinha. E só falta fazer agora a portinha, que vai funcionar de verdade. Então a porta vai ser de madeira, de carvalho escuro. E tá aqui nossa microporta. Gente, olha só que legal. Fiz aqui nossa porta. Agora coloca uma mão aqui. Boa. Será que ela tá abrindo de verdade? Olha, tá abrindo de verdade. Que bonito a nossa portinha. Mas pera aí. Será que o Delatinho já terminou a casa dele? Olha aí, olha aí. Tcharam. Já tem uma janelinha. Eu já consigo ver se vai chover ou não vai. Eu queria trocar o chão da minha casa. E eu vou colocar aqui. O que é isso? Ai, que susto. Caiu a bigorna. Eu vou colocar um chão de pedra, porque a casa já é toda de madeira. Olha isso. Isso aqui é a menor casa do Minecraft. E eu acho que ela já tá pronta. Ai, ai. Tô descansando aqui. Agora eu vou ficar só esperando o Carlinhos terminar aquela casinha dele. Eu tenho certeza que a minha tá mil vezes melhor que a construção dele. Eu quero ver se eu consigo ver a casa dele com um drone. Então a gente bota aqui o nosso drone no chão. O meu drone é maior que a minha casa. Que isso? Agora, vamos lá ver. Eu quero bisbio da casa do Delatinho. Vamos subir aqui em cima. Pera aí. Com muita calma nessa hora. Aí, tô subindo. Tô subindo. Tô descendo bem devagarzinho. Mas até agora eu não tô vendo a casa do Delatinho. Sabe que ele não começou ainda? Ali. Tô vendo. Credo. Que casa horrível. Olha. Ele fez com porta. Vamos chegar mais perto. Vamos chegar mais perto. Ah, eu vou bater. Sobe. Ui. Quase que eu bati. Olha a casa do Delatinho. Que horrível. A minha tá muito melhor. Eita. Quase que eu bati aqui. Olha. Ele tá ali dentro. Sobe. 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 Drone. Sobe. Drone. Ah, não. O carne está me espionando. Ele tá com drone. O carne tá espionando a minha construção. Ele não confia na construção dele. Ele tem que vir aqui copiar a minha. Ele tava usando o drone ainda por cima. Se eu ver o carninhos aqui de novo com o drone, eu vou matar o drone dele com essa katana. Olha isso. É uma espada de verdade. Olha o tamanho dela. Cadê? Cadê o drone do carne? Cadê? Eu vou cortar aquele drone no meio. Você é muito safado, carne. Você acha que eu não vi que você tava me espionando com o drone? Que drone, Delatinho? É, né? Você fica copiando a minha casa. Ó, eu vou mostrar pra você agora. Se na hora que eu for avaliar a sua casa tiver igualzinha a minha, eu vou ganhar de qualquer jeito. Porque você copiou eu. Que copio eu sei, Delatinho? Eu nem sei de drone. O que você tá falando? Você tava voando com o drone em cima da minha casa. Larga a mão do seu burro. Que... Não era eu, não. Nossa, essa aqui é a sua casa. É uma casa bem fina. Eu economizei nas paredes e no teto, ó. Porque o teto também é de alçapão. Nossa, e até cama. A cadeira, Delatinho. É, o tema era a menor casa do Minecraft. Você queria que eu fizesse o quê? É, é verdade. Ela ficou bem pequena mesmo. E dá pra você morar aqui de verdade. Tem tudo, ó. Tem bigorna, tem baú, tem cama pra dormir. Dá até pra você encantar seus itens. É, então. Tá muito legal essa construção. Porém, a minha tá muito menor ainda. Não, não, não. Isso não é possível, Carlinhos. A menor casa do Minecraft é essa aqui. Porque você usa parede de portas, alçapão. Não tem como fazer menor. Tem sim, Delatinho. A sua casa tá legal, porém... Eu acho que eu já ganhei essa batalha. Não tem como fazer menor. Deixa eu lá ver. Vamos lá ver, Delatinho. Vamos lá ver. Você tá mentindo. A minha casa é do tamanho de um bloco, Delatinho. Como assim? Olha isso. Carlinhos, como é que você vem nessa casa? Não dá nem pra entrar. Dá sim, ó. Abre a porta. Olha lá. Carlinhos, essa casa aqui não dá pra entrar. Então, eu acho que eu ganhei. Dá pra entrar sim, Delatinho? Não dá. Eu tô tentando aqui. Eu não entro. Eu sou muito grande. Delatinho, ficamos muito pequenininhos. Vamos entrar na minha casa? Deixa eu ver. Ah, Carlinhos, dá pra entrar de verdade? Nossa, pior que essa casa ficou bem grande. Deixa eu fechar a porta aqui. Olha isso. Eu falei pra você que funcionava. Ah, eu vou admitir, Carlinhos. Eu acho que eu perdi. Mas essa casa sua aqui não dá pra morar dentro, não. Porque não tem cama, não tem fornada, não tem nada. Ah, mas mesmo assim, Delatinho, eu fiz a mesma. A menor casa do mundo. É, você tem razão. Você tem razão, eu perdi. Carlinhos, você ganhou a última batalha. Mas isso não significa que você vai ganhar essa. Ah, Delatinho, eu vou ganhar sim porque eu sou o melhor construtor que existe. Você que tirou o tema, sai pra lá. Eu que vou tirar dessa vez. Deixa eu ver aí. Ah, vai ser carro. Então, beleza. Tá ganho. Tá ganho isso aqui pra mim, Carlinhos. Ah, eu vou construir o melhor carro do mundo. Duvido. Vai lá, Delatinho. Eu vou começar aqui agora. Bom, eu não sei construir muito bem um carro, mas a gente pode tentar. E eu tenho certeza que eu vou ganhar do Delatinho. Então, pra começar, bora fazer aqui o pneu dos carros, né, do nosso carrinho, que vai ser um bloco de carvão. Aí a gente pode pegar a laje, né, pra poder fazer a fundação. Olha, a gente tá começando a ter forma. E nosso carrinho vai ser azul. Eu acho que eu vou pegar até outro bloco azul. Deixa eu ver. Então, dessa vez, quem vai roubar vai ser eu. Eu quero colocar aqui uma construção pronta. Então, vamos colocar aqui um carro. Quer dizer, um carro bem grande. Uou, olha o tamanho desse carro. Pera aí, tem duas pessoas aleatórias aqui dentro. O Carlinhos vai desconfiar se eu deixar do jeito que tá. Eu vou ter que trocar a cor desse carro e também vou ter que colocar eu e o Carlinhos sentado. Assim, ele nunca vai desconfiar. Que eu peguei esse carro e baixei da internet. E nosso carrinho vai ser uma caminhonete. Agora a gente pega a cerca e fecha aqui, ó. Nossa, olha isso. Tá parecendo a caminhonetinha. Só que eu queria muito poder entrar dentro desse carrinho, né. E não tem como entrar aqui dentro, ó. Tipo, não tem como. Porém, a gente pode usar aqui, ó, microbrocos. Então, a gente vem aqui, ó, e faz um buraco lá dentro. Olha isso. Estamos aqui cavucando aqui, ó, pra poder fazer a parte de dentro do nosso carrinho. Beleza, ó. Já fiz aqui a parte de dentro. Agora, estamos fazendo também a janelinha. Aí, meu querido. Olha só que bonito. Dá pra gente poder pegar também aqui uma moldura. Bloco de pedra luminosa. Pra poder fazer aqui os faróis. Ó, coloca na frente e também coloca atrás, ó. Que bonito. Primeiramente, eu quero trocar a cor desse carro de laranja pra amarelo. Já que nós dois gostamos de amarelo. Porém, ele não gosta de vermelho e eu também não gosto de azul. É muito feio a cor azul. Tcharam! Troquei. E olha como que ficou bonito esse carro. Bom, o Carlinhos, ele tava me espionando naquela hora. Eu vou também fazer isso aí com ele. Só que eu vou colocar uma câmera de segurança. Vem aqui. Nossa, calma, calma. Coloca a câmera. Interliga ela aqui. Boa. Eu não posso ficar espionando ele porque ele vai ver. Então, eu coloquei a câmera e vamos ver aqui, ó. Olha isso. Ele tá construindo um carrinho de verdade. Tá bom. Não vamos perder tempo. Eu preciso agora trocar toda essa skin aqui por vermelho e fazer a minha cabeça. E agora eu preciso colocar o corpo do Carlinhos. Ele nunca vai desconfiar que eu peguei isso aqui da internet. Quer dizer, isso aqui não tá parecendo o Carlinhos, não. Tá muito feio esse boneco. Tá parecendo o Simpsons. Ah, agora ficou bem melhor. Porém, eu vou fazer o seguinte. Como o Carlinhos é gêmeo, vou pegar aqui essa cabeça e eu vou colocar no meu também. Eu só preciso mudar o cabelo. Tcharam! Olha isso. Tá ficando muito legal. Tá, deixa eu ver o que o Carlinhos tá fazendo. Agora eu vou pegar aqui um bloco de vidro pra poder fazer o parabrisa. A gente vem aqui, ó, e faz aqui o bloco de vidro, né? Hum, esse vidro aqui não ficou tão legal. E se eu usar um vidro colorido? Ah, já sei. O vidro preto. Aí, ó. Ficou melhor. Agora, bora fazer aqui a portinha do carro. Ué? Ele tá mexendo com o carro dele ainda? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar invisível. Eu vou lá destruir o carro dele. Pronto. Eu já tô invisível. Assim o Carlinhos nunca vai me ver. Olha, ele tá trabalhando no carro dele. E ele tá fazendo um carro de pixel de novo. Vou colocar vários Creeper aqui. Coloca, coloca, coloca. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. O que que é isso? Como assim? Como que... Apareceu um monte de Creeper aqui no meu carro? Vai explodir tudo? Pera aí, deixa eu... Deixa eu bater esses Creeper. Nossa, ainda bem que tava no criativo, se ele ia explodir tudo. Ele tá batendo os Creeper. Olha o tanto. Pera aí. Eu tô achando que foi o Delatinho que me trollou. A sorte dele é que não explodir o meu carrinho, senão ele ia ver só. Tem Creeper que tá dentro do meu carro. Você tá pra lá, Creeper? Olha isso. Quanto mais eu mato, mais aparece. Ai, ele não tá aqui, ó. Eu tô achando que esses Creeper tão aparecendo mesmo. Tá, eu acabei de ganhar um pouco mais de tempo. Eu preciso terminar de construir aqui o meu carro. O Carninhos, ele tem um cabelo meio amarelado. Então eu vou colocar o cabelo dele de madeira. Não ficou muito bonito, né? Mas quem diz que o Carninhos é bonito? É, quer dizer, ele é igual a mim, né? Então eu também... Mas não é bonito. E o meu cabelo é um pouco mais escuro. Olha isso. O carro meu tá pronto. Ficou muito legal. Nossa, que legal. A porta tá funcionando. Agora temos que fazer do outro lado também. Boa. Então, olha só. Nosso carrinho tem portas que funcionam de verdade. Que que é isso aqui. Tá, voltou, voltou. Acho que só foi um bug. Olha que bonita a nossa portinha e nosso carro. Dá pra colocar o negocinho aqui também nas rodas. Só pra deixar mais bonito. E aquela hora tinha um Creeper aqui dentro do meu carrinho. Eu gostei até. Só que não vai ter um Creeper agora. Vai ter ovelhas. Porque esse aqui é um carro de fazenda. Bom, acho que eu terminei de fazer nosso carrinho. E ficou muito bonito. X, acho que eu não sei que foi você que colocou o Creeper lá dentro do meu carro, né? Ah, Karen. Diferente de você, eu assumo. Foi eu mesmo. Porque você tava roubando na última construção. Olha. Foi você mesmo que roubou. É, foi eu mesmo. Inclusive, deixa eu jogar esse carrinho feio seu. Calma aí. Não é assim não. Ah, eu quero ver. Tá, olha só. O meu carro ficou muito bonito. E o legal é que ele funciona de verdade. Ele abre até as portas. Ah, Karen. Mas isso não significa que funciona. Eu não consigo nem entrar dentro. Ah, eu não consigo entrar. Será que você consegue entrar dentro aí, ó? É, ficou legal esse carro aqui, carlinhos. Mas por que tem ovelha na parte de trás do carro? É porque isso aqui é a caminete de fazenda. Tá levando essas ovelhas lá pra fazendinha. Ah, legal. Legal, Karen. Parabéns pelo carro, viu? Ah, ficou bom, né? Eu tenho certeza que eu ganhei. Porque o seu ficou meio horrível. Carlinhos, eu não diria isso sem ver a minha construção. Ah, deixa eu ver, Doutinho. Ficou também um carro pequenininho horrível. Deixa eu ver. O que é isso? Não, não é possível. Como que você fez tudo isso? Não é, carlinhos. Não é você que é o builder? Eu também sei construir, carlinhos. Olha, você fez até a gente. Você ficou aí perdendo tempo fazendo portinha? Eu construí um carro gigante e coloquei até nós dois dentro do carro. Diretinho? Como? Não deu tempo? Lógico que deu, Karen. Você ficou perdendo tempo fazendo porta? Eu fiquei focando em outras coisas. Olha isso. Ficou um carro muito legal. E eu coloquei ele até amarelo, que é a nossa cor favorita. Nossa, olha o tamanho dessas rodas. É um carro gigantesco. Dá até pra aumentar aqui debaixo? É, eu acho que é melhor você assumir, carlinhos, que dessa vez quem ganhou fui eu. É, Doutinho. O meu carro ficou bonito também, mas o seu ficou melhor ainda. Olha esse parabrisa. O mais legal é que a gente tá dando um sorrisão dentro do carro dirigindo. É, verdade. Ô, pera aí. Faltou meu cabelo aqui, ó. Aí, agora cobrir. É verdade. Eu também tenho um topetinho aqui assim, ó. Tá, Doutinho. Então você venceu essa batalha, mas na próxima eu tenho certeza que eu vou ganhar. Então vamos pra próxima batalha, carlinhos. Bom, carlinhos, então, até o momento está empatado. E agora vamos tirar aqui o último tema para o vídeo de hoje. Vou tirar, hein? Posso tirar? Deixa que eu tiro, deixa que eu tiro. A última vez foi você, Doutinho. Vai, então. Cavalo. Vamos ter que construir um cavalo. Ah, então, pera aí rapidinho, carlinhos. Ganhei aí, carlinhos. Ah, mas isso aqui você não construiu, Doutinho. Isso aqui é um cavalo de verdade. Ah, a gente vai ter que construir mesmo. Eu não sou muito bom construir animais. Ah, mas, ó, eu acho que não é tão difícil, né? Ah, é verdade. Eu só construo um quadradão, fazer umas pernas quadradas também. É, eu acho que eu vou ganhar de você, carlinhos. Vamos pra próxima construção. E, bom, galerinha, nosso próximo tema é construir um cavalo. E, de outra vez, o Doutinho construiu um carro. E eu tenho certeza que ele usou construção pronta. E eu não vou ficar pra trás, não. Eu também quero usar. Então é só a gente vir aqui, dar esse comando e... Vamos construir um mega cavalo. Olha isso! Olha o tamanho do meu cavalo. Tem que ter um cowboy em cima do cavalinho. Que bonito! Só que esse cavalo tá todo de pedra. Então agora temos que pintar todo ele. E também nosso cowboy, que não pode esquecer dele, né? Eu tenho certeza que eu vou ganhar essa batalha de construção. Então, olha só. A gente começa a pintar o cavalo usando essa ferramenta, ó. Olha isso. Vamos pintar todo o cavalinho de marrom. Aí depois nós pintamos o cowboy, né? A calça dele, a camisa. Mas, primeiramente, vamos pintar aqui o cavalo. Olha isso! Vai falar isso aqui no meu seu like. Eu tenho certeza que eu vou ganhar nessa batalha de construção. Ó, já fiz aqui o corpo do meu cavalo. E ele já tá ficando muito feio. Esse cavalo tá muito magro. Mas eu posso melhorar isso aqui com a minha varinha mágica. Deixa eu ver. Ué, por que que eu não tô conseguindo colocar bloco? A minha varinha do criativo tá quebrada. Só essa aqui que dá pra usar. E ela é muito demorada, porque ela não pega vários blocos. Ah, não. Ah, não. Isso aqui vai demorar demais. Beleza. Eu acho que agora sim o cavalo tá um pouquinho mais gordo. Agora eu preciso fazer as pernas. Deixa eu vir aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha, a coxa do cavalo é um pouquinho mais gordinha também. E as canelas meio finas, né? As canelas do cavalo são meio finas. Então vamos fazer aqui a coxa. Ai, meu cavalo tá ficando horrível. Tá ficando muito horrível. E essa aqui é a primeira perna do meu cavalo. É, isso aqui tá ficando horrível demais. Meu Deus do céu. Calma que só tá no começo da construção. E esse aqui vai ficar um cavalo muito bonito. Agora eu preciso copiar essas duas pernas e colocar ali na frente. Eu tô literalmente pintando aqui, ó, todas as partes do cavalinho. Como se fosse um pincel. Olha só, galerinha. Terminou de pintar aqui o nosso cavalo. E agora eu quero pintar aqui o nosso cowboy. Peraí que faltou um bloquinho aqui, ó. Beleza? Olha só que legal. Aqui vai ser a calça do nosso cowboy. Depois tem que fazer a camisa também. Vamos pintar tudo certinho aqui, né? Beleza, ó. Calça pintada. E agora temos que escolher a cor da camisa. Talvez um vermelho. Azul. Pode ser azul. Eu vou usar aqui o bloco de lã. Aí agora é só pintar aqui o nosso cowboy de camisa azul. Tá ficando muito legal isso aqui, viu? Beleza, ó. Pintamos aqui o nosso cowboy. Agora o chapéu vai ser preto. Então pega aqui o bloco preto. Começa pintando aqui, ó. Bloco de carvão, no caso, eu peguei, né? Agora pinta aqui o rosto do nosso cowboy. Galera, eu gostei muito. Olha isso. Só que agora eu quero fazer mais alguns detalhezinhos. Dá pra fazer a pá do cavalo com outro marronzinho, ó. Pra dar meio que uma detalhada a mais, ó. Fica muito mais bonito, né? Então pinta aqui a pata do cavalo. Aê, ó. Também ficou bem legal. Como vocês podem ver, tem aqui a corda do cavalo, ó. Dá pra gente pintar de cinza. Porque o cavalo tá amarrado nas cordas, né? É, eu acho que eu já terminei de pintar aqui e ficou muito legal. Eu quero só ouvir a reação do Tratinho quando ver meu cavalo e também ver meu cowboy. Eu acho que pra deixar esse cavalão mais realista, eu vou deixar ele um pouco mais redondo. E pra isso é só eu quebrar aqui um pouco das quinas. Aí, ó. Já tá ficando um pouquinho melhor meu cavalo, hein? Agora eu preciso fazer a cabeça, porque isso aqui tá parecendo aquela mula sem cabeça. Se você reparar bem, o cavalo tem uma crina, que é tipo um cabelinho no pescoço dele. E eu também vou usar aqui uma outra cor um pouco mais escura. Vou usar carvão aqui, ó. Porque o preto vai ficar muito apagado. Prontinho, agora eu só preciso fazer a cabeça do cavalo, que eu acho que é a parte mais difícil. E agora que eu percebi também, tá faltando um rabo. Prontinho, tô terminando de fazer a cabeça do cavalo. Olha, esse aqui tá parecendo um cavalo de verdade. Só essas pernas dele que tá meio, é, tá meio interessante. Ai, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. Eu preciso terminar o rabo logo. Ó, eu acho que eu terminei o meu cavalo. E ele tem até um filho, porém era pequenininho. Carlinhos, o meu cavalo deu muito trabalho. E por isso eu acho que eu ganhei. Ah, Dete, o meu também deu um trabalhão, viu? Mas deixa eu ver o seu. Que que é isso, Dete? Que cavalo horrível. Carlinhos, eu tentei copiar um cavalo do próprio Minecraft, ó. Fiz as quatro pernas. Eu fiz a coxa um pouquinho maior. A cabeça eu acho que ficou bem parecida. Dete, não tem nada parecido aqui não. Esse cavalo tá me dando medo. Carlinhos, lógico que é o cavalo. Tem até crina, tem até rabo, tem tudo. Eu acho que só as pernas dele que ficou meio estranha. Dete, tá horrível. Será que esse cavalo merece? O quê? Merece ser explodido. Não, Carlinhos, para de fazer isso. Esse cavalo tá horrível, Dete. Esse cavalo tá horrível. Não, Carlinhos, para, para, para. Não. Ah, meu cavalo, Carninhos. Você vai ver. Eu vou destruir o seu também. Deixa eu lá ver. Não, meu cavalo ficou muito bonito. Carninhos, como assim você fez um cavalo realista? Como você fez isso? Ué, aquela hora você construiu um carro realista, eu pensei, ah, agora também tem que construir um carro realista. Um cavalo, no caso. Peraí, esse aqui é você? É eu ali, ó. E essas pernas? Ah, esse aqui é aquela calça de couro de cowboy? Exatamente, ó. Fiz a pata do cavalo, a corda aqui, ó, o focinho do cavalinho. Nossa, dá até dó de destruir uma construção dessa. Você mandou muito bem. Mas como você construiu isso aqui tão realista desse jeito? É, Dete, eu sou construtor profissional. Você tá usando construção pronta, né? Que não sou igual a você, não. Isso aqui eu construí na moral. Você tá usando construção pronta. Certeza, Carlinhos. Que construção pronta o quê? Isso aqui, eu sou muito bom mesmo. O cavalo não tem nem olho. É, porque não deu tempo, né? Então, Dete, eu acho que eu ganhei nessa batalha de construção. Não ganhou. Quem vai decidir isso aí vai ser os inscritos do canal. Então, pessoal, comenta aí quem ganhou nessa batalha de construção. E aproveita e se inscreve.